Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar-vos o vídeo do teste que fiz aos Bomba Boom. Comparei a versão antiga que se comprava antes no Bomba Shop com a versão que se compra agora noutros sites. A versão antiga é a que está do lado esquerdo e a nova imagem é a que está mais à direita. Comecei por testar o da versão antiga que tem um estouro mesmo muito potente. 117.8 Depois pegámos então a versão nova e viu-se logo a diferença só no rastilho que este rastilho parece ser um pouco mais fraco e testávamos isto num dia de chuva e ao atirá-lo ele apagou-se logo e tentávamos voltar a acender mas estava a custar mesmo muito e tivemos que passar então para outro da versão nova apesar de ser a versão nova é muito mais fraca e voltámos a atirá-lo para o chão e voltou-se a apagar então outra vez já está nós lá conseguimos acender outra vez não tem nada a ver 119 mas deu mais decibéis apesar de ter dado mais decibéis este rebentou um pouco mais perto do que o da versão antiga testámos também um FP3 só para vocês terem uma ideia o FP3 tem menos de metade da matéria ativa que estas novas dizem que têm e olha que o estouro não lhe ficou nada atrás até pareceu ser bem melhor fosca-se acertou-me 119 apesar do flash não ser tão intenso o estouro até parece ser melhor que esta nova versão do bomba boom e este FP3 quando arrebentou acertou-me mesmo em cheio na barriga vejam só a marca que ficou voltámos a atirar então da versão antiga este é um antigo fosca-se 122.9 este deixou-me ouvido a zumbir nota-se que há diferença no estouro ou seja a nova versão apesar de ser mais cara até parece ser um pouco mais fraca estas caixas que têm a nova versão parecem ser um pouco mais desfocadas ou seja nota-se que há ali qualquer coisa que não está bem foi então este o vídeo espero que tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like comentem o que é que acharam subscrevam o canal e até ao próximo vídeo